Olá pessoal, hoje vamos apresentar para vocês mais uma novidade que acabou de chegar aqui na musical Rava, que é esse suporte de chão para saques alto e saques tenor. Ele é um suporte bem prático, como vocês podem ver, ele vem em uma embalagem bem compactada, fácil de carregar. Vamos montar ele e fazer um teste para vocês, ok? Primeiro, você vai levantar essa parte aqui, que é a parte que o saques vai ficar apanhado, até fazer um clique, ela vai travar, tem esse pininho aqui que trava, vamos levantar essa outra parte aqui, também tem o pininho de trava, e os pés, você abre os pés. Agora eu vou colocar o instrumento para vocês verem como fica encaixado, ok? No caso eu vou colocar o saques tenor, mas serve para saques alto também. Olhem, como fica bem encaixado. Vou levantar a cama para vocês verem. Não tem perigo nenhum, ele foi projetado para suportar o peso tanto do saques alto quanto do saques tenor. É isso aí, está aqui na nossa loja, com um valor super acessível, espero que vocês tenham gostado, até mais.